A Prefeitura de Blumenau solicitou, escuta essa, a transferência de uma aldeia indígena urbana. De acordo com o Executivo e Municipal, a ocupação que está ali às margens da Via Expressa traz riscos tanto para os indígenas quanto para a população em geral. Vamos acompanhar a reportagem completa aqui. Muita gente vem observando esse cenário aqui do lado da rodoviária, do lado da Via Expressa, o acesso principal a Blumenau e o que está acontecendo, e o que vai acontecer a partir de agora desse processo aí da Prefeitura. Balancei para mim. O objetivo da Prefeitura de Blumenau é conseguir por meio do governo federal e da FUNAI um local adequado para o reassentamento da aldeia, que hoje se encontra na Via Expressa. Para o Executivo Municipal, a desocupação é necessária para resguardar os indígenas de situações de perigo físico ou cultural e defesa do patrimônio público. Há muito tempo nós já estamos em tratativos com o Ministério Público Federal e elas não avançaram para a retirada desse assentamento para um lugar decente, que não cabe ao município definir. Cabe ao governo federal, através da FUNAI, que tem a responsabilidade de cuidar e gerir e gerir da população indígena no Brasil. E nesse caso tem se mostrado totalmente omissa. Para isso, nós, enquanto município, definimos entrar com uma ação contra o governo federal e contra a FUNAI para que a gente possa garantir, sobretudo, um local adequado para a população indígena, onde eles possam ter preservado as suas culturas, as suas tradições e, sobretudo, ter segurança. Aqui, ao lado da Via Expressa, com a passagem de vários veículos, não se consegue oferecer essa segurança nem para a população indígena e nem para as crianças que ali estão, que estão submetidas a um risco no qual, muitas vezes, nós não temos o controle. Então, há uma preocupação grande nossa com as pessoas que são seres humanos e precisam ter esse cuidado. A liminar solicita desocupação no prazo de 30 dias com o auxílio da União e também da FUNAI. Estes também devem providenciar um assentamento para os indígenas numa área denominada ocupada pela população indígena, seja aqui em Blumenau ou, então, em outro município. O pedido de Blumenau ressalta ainda que os órgãos supervisionem e prestem auxílio à aldeia, implementando a infraestrutura necessária para os indígenas. O governo federal tem terras e essas terras podem ser utilizadas para essa finalidade e o governo federal que possa definir, através da FUNAI, o quanto antes o reassentamento dessa população ao local adequado e com a proteção necessária que eles merecem. Legenda Adriana Zanotto